Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindos, muito prazer, a Grisio Costa mais uma vez, todo mundo já sabe, o canal é Miniaturas Uberaba. Compartilhe, curte, dá o seu joinha aí, fique à vontade, tá bom? E seja bem-vindos! E é o seguinte, a partir do dia 1º de janeiro, vem a inauguração da nossa loja Atacadão Miniaturas Uberaba, tá bom? Se você compra um produto pelo valor, vai ser bem mais barato. Faça aí o seu cadastro pelo WhatsApp 034-99679-3606. Vendemos e entregamos em todo o Brasil via Correio. Você não pode perder aí essa grande inauguração, preços baixos. Vai ter rodinha, vai ter miniatura, vai ter carreta, caminhão, tudo lá, máquinas, né? O preço, incrível! Entregamos em todo o Brasil via Correio. Para lembrar que eu quero mandar um abraço para o meu amigo Denilson, da cidade de Ortigueira, Paraná. Aquele abraço para você, tudo de bom? Seja bem-vindo, obrigado por curtir os nossos vídeos aí, tá bom, galera? É isso aí. Um abraço para o pessoal de Paraná aí, muito obrigado pela audiência. Hoje é o seguinte, quero mostrar para vocês aqui, né? Em nossa loja, nossa nova loja, vai ter produtos diferentes. Quero mostrar aqui essa roda, olha só. De alumínio, né? Para você colocar aí no seu caminhão, na sua carreta. Não temos as rodas para vender por enquanto. Essa aqui foi a empresa que mandou a mostra para a gente mostrar aí para a galera, tá? Já já aí vai ter aí nossa loja a partir do dia 1º aí. Pode entrar em contato com o WhatsApp, né? Falar com os nossos vendedores. Mas lembrando, pessoal, o pessoal entra em contato com o WhatsApp lá e eles não imaginam que tem os vendedores lá, que sou eu, que fico lá 24 horas, que fico de manhã, de tarde. Tem vendedores para atender vocês, tá bom? Não esqueça disso. Pode entrar lá, se informe o nome, pergunta com quem está falando que não sou eu que estou lá no WhatsApp, tá bom? É computador, todo mundo está lá para atender vocês, tá bom? E é o seguinte, isso aqui, ó, é alumínio, né? Para as rodas, a nossa câmera aproximando mais uma vez aí para vocês verem. Olha só, é alumínio, né? Se você for colocar duas rodas atrás, elas é assim, né? Funciona assim. Olha aí que bacana, vendo? Se você for colocar uma roda na frente, ela funciona assim. Você grudar as duas, né? Ficando aquela roda aí, Felipe, na roda traseira da sua carreta, do seu caminhão, né? Enfim. A roda montada, né? Olha os parafusos. Tá legal? Bem bacana. Para você ver aí como vai ficar aí na sua carreta. Então ficaria assim. A nossa câmera abrindo aí, dá para mostrar, né? Mais ou menos assim. Seria um caminhão toco, né? Olha aí. Tá vendo? Que show de bola. É o seguinte, não temos a venda por enquanto, só para vocês verem aí como vai ser. É, esse produto ficou bacana, ficou legal, né? O pessoal está adquirindo aí já já. Tá bom? Ficou bom? Gostou? Dá um joinha, compartilha, fica à vontade. O WhatsApp, todo mundo já sabe. É 034-9-9679-3606. Vendemos e entregamos em todo o Brasil. O horário de funcionamento você não pode esquecer. É das 7 da manhã às 18. De segunda a sábado. Tem os vendedores para atender você. Não é o Aglis que vai estar lá, tá bom? Aquele abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.